Olá pessoal, vamos começar hoje o nosso segundo módulo de biologia, continuando ainda com biologia molecular. Vamos começar falando sobre proteínas, pessoal, para facilitar a nossa organização, nosso entendimento aqui das proteínas, nós vamos dividir essa aula em duas partes, beleza? Bom, vamos começar então. Galera, como sempre definindo, o que seriam então as proteínas? As proteínas, elas são macromoléculas formadas pelo encadeamento de uma unidade básica, que é chamado aminoácido. Galera, aqui a gente tem uma estrutura básica da molécula de aminoácido. Ela tem uma amina, por isso o nome de aminoácido, e um grupamento carboxila. A única diferença entre os aminoácidos é o radicalzinho, tá pessoal? Isso aqui é a única coisa que vai diferir os aminoácidos. Existem 20 aminoácidos, pessoal, descobertos na natureza. Seguinte, alguns deles nós temos aqui, só para a gente saber, alanina, glicina, triptofano, valina, são só alguns para exemplificar. Bom, vamos saber então um pouquinho mais sobre os aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser divididos em não essenciais ou em essenciais. O que seria isso? Os aminoácidos não essenciais são aqueles produzidos pelo homem. Agora, os aminoácidos essenciais são aqueles que não são produzidos pelo homem. Ou seja, a gente tem que adquirir através da nossa alimentação. Por isso que a gente diz que a alimentação brasileira, ela é muito perfeita, ela é muito rica. Porque nós temos uma mistura que é perfeita, pessoal, que é o nosso arroz com feijão. No nosso arroz com feijão, a gente tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir. Então, aqui nós temos os aminoácidos presentes no arroz e os aminoácidos presentes no feijão. Em rosinha aqui, estão os aminoácidos que estão presentes em ambos, pessoal. Então, comer arroz com feijão é você estar comendo todos os aminoácidos essenciais. Aqueles que a gente precisa realmente ser ingeridos na nossa dieta. Bom, pessoal. Vamos, então, falar um pouquinho da ligação peptídica. Por quê? O que é a ligação peptídica? É a forma como os aminoácidos vão formar as proteínas. Então, como os aminoácidos formam as proteínas? Por meio da ligação peptídica. Como que ela é formada, então? É o seguinte. Nós temos um aminoácido 1 aqui, como sempre ele variando, radical. Um aminoácido 2. E aí, ele vai formar. Ele vai haver uma saída por desidratação. Então, nós temos aqui a formação da molécula de água. Para formar, então, um dipeptídeo aqui. Formar uma molécula com dois aminoácidos unidos. Da mesma forma acontece quando nós temos esse peptídeo aqui. E a gente tem a entrada da água por hidrólise. Uma quebra por hidrólise formando, então, dois aminoácidos. Essa é a forma, pessoal, como as proteínas são digeridas. Elas são digeridas por meio de hidrólise. Então, nós temos uma proteína aqui, que a gente viu que é um encadeamento de aminoácidos. Ou seja, são várias, uma cadeia de aminoácidos. Isso aí a gente vai chamar de proteína, vai formar a proteína. E ela vai ser quebrada, então, ela vai ser digerida no nosso organismo por meio da hidrólise. E a gente só vai conseguir realmente absorver os aminoácidos, beleza? Que é a unidade formadora daquela proteína. Pessoal, o que é importante a gente saber sobre a proteína? Como que ela vai se organizar? Ela tem quatro maneiras principais de se organizar, que são chamadas estruturas. Primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos ver, então, cada uma delas, pessoal. Começando pela estrutura primária, o que seria estrutura primária, pessoal? É simples. Estrutura primária é a sequência de encadeamento de aminoácidos da proteína. Então, a estrutura primária é justamente a sequência de aminoácidos que eu tenho. Isso aí eu digo que é a minha estrutura primária da minha proteína. Ela é determinada geneticamente, tá, pessoal? E cada proteína é identificada pela estrutura primária, tá? Então, as proteínas nunca vão ter a mesma estrutura primária, pessoal. É realmente o que vai diferir, o que vai identificar a proteína. É a sua estrutura primária. Se eu tiver uma mudança aqui, por exemplo, uma histidina aqui, trocando com a leucina, pessoal, eu já vou ter uma outra proteína, beleza? Bom, vamos falar, então, sobre a estrutura secundária. O que seria, então, a estrutura secundária, pessoal? É o primeiro dobramento da proteína no espaço. Por quê? Nós temos aquele encadeamento ali de aminoácidos, só que o que vai acontecer? Esses aminoácidos, eles se mantêm por ligações de hidrogênio. Só que essas ligações, elas acabam por dobrar essa proteína. Então, a gente tem aqui a conformação que a gente chama de alfa-hélice e a conformação aqui que a gente chama de folha beta, ou folha beta preguiada. Então, galera, essa estrutura secundária é o primeiro dobramento da proteína no espaço, que justamente vai ser, como podemos dizer, ela vai ser aquela estrutura mantida por ligações de hidrogênio. E, portanto, elas são bem estáveis, tá, pessoal? Então, é importante a gente saber isso, que elas são bem estáveis. Beleza, galera? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura terciária da proteína. O que seria a estrutura terciária? A estrutura terciária é a forma tridimensional da proteína formada por interações entre diferentes radicais de aminoácidos. Então, aqueles aminoácidos diferentes radicais, que é aquele Rzinho, que eu falei, que eu mostrei para vocês, que é a única coisa que vai diferir os aminoácidos, eles também vão interagir. E aí, a gente vai ter uma estrutura terciária da proteína, diferente da secundária, que é ocasionada justamente pela ligação peptídica e é mantida ali pelas ligações de hidrogênio. Então, estrutura terciária, nós temos mais dobramentos. É uma forma mais tridimensional, pessoal. Então, o que importa para a gente saber da estrutura terciária para o vestibular? É que a atividade biológica da proteína é determinada por essa estrutura terciária, pessoal. Então, a gente tem tanto ligações fortes quanto ligações mais fracas. Então, elas já são um pouco menos estáveis que, por exemplo, as estruturas secundárias. Beleza, pessoal? Então, é importante a gente saber isso aqui, que a atividade biológica está totalmente relacionada à estrutura terciária daquela proteína. Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre a estrutura quaternária, para a gente finalizar, então, essa aulinha. A estrutura quaternária vai ser formada por uma associação de cadeias. Como assim, pessoal? Existem proteínas que são formadas por várias cadeias de polipeptídeos. Por exemplo, nós temos a própria hemoglobina. Isso aqui é uma estrutura da hemoglobina. Elas são formadas por quatro estruturas. Inclusive, temos os grupos M aqui no meio. E nós dizemos, então, que ela forma uma estrutura quaternária. Não são todas as proteínas que formam a estrutura quaternária. São apenas aquelas que possuem cadeias polipeptídicas, que elas realmente possuem mais de uma cadeia. Então, aí elas vão ter uma estrutura quaternária. Beleza, pessoal? Bom, se liguem na próxima aula. Vamos para a parte 2 da aula de proteínas. Nos vemos até lá.